Vale pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de XRK Stalker, ela que continua aí no meta das snipers do Warzone e não é à toa, não só tem uma precisão muito boa nesse novo setup, mas também uma mobilidade e um dano excelente, sendo ainda capaz de eliminar com apenas um único tiro. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem, não se esqueçam de deixar que é like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá muito boa de se utilizar. Começando então com o cano, a gente vai estar utilizando o cano Fission 60 pra poder auxiliar muito no alcance de dano e principalmente na velocidade projéteis, que como vocês estão reparando no loadout final, a gente vai conseguir chegar ela no 1187 metros por segundo e isso pra uma sniper é excelente, consegue ser até melhor do que a Morse nesse quesito, então por isso que eu sempre digo aqui né, tanto ela quanto a Morse é praticamente a mesma coisa, só que o ponto forte aqui da XRK Stalker é a sua velocidade projétil. Então esse cano vai auxiliar muito nisso, principalmente a gunfights a longuíssimas distâncias, então aqui no cano, o cano Fission 60. Na munição, a gente vai estar utilizando a munição de alta granularidade pra poder maximizar o alcance de dano e a velocidade projéteis, mas principalmente o alcance de dano, pra que o alcance de dano efetivo chegue ali nos seus 72 metros, que é onde ela consegue ser hit kill na cabeça, obviamente se o inimigo estiver com 3 placas, caso o inimigo estiver com apenas 2 placas né, principalmente ali os paraquedas, ele é hit kill na cabeça a praticamente qualquer distância, mas até ali com 3 placas tem que ser no máximo até 72 metros, acima disso você vai precisar de um tiro a mais, beleza? Então essa munição vai auxiliar muito nisso, pra trazer um pouco mais de versatilidade a longas distâncias. Então aqui na munição, a munição de alta granularidade. No ferrolho, pra mim é obrigatório a utilização do ferrolho leve XRK Stalker, pra poder maximizar a cadência de tiro aí da nossa sniper, pra diminuir o intervalo entre um tiro e outro, principalmente pra mim que eu gosto de agressivar, utilizar ela a médias distâncias acaba sendo excelente, mas obviamente caso você queira o máximo de precisão possível, e não ligue muito ali pra dar um tiro e outro, pra demorar um pouco, às vezes você utiliza sniper só a longas distâncias, você pode estar utilizando o ferrolho pesado Stalker. Ele vai ficar bem mais lento em comparação ao ferrolho leve por conta de atirar, mas ao mesmo tempo vai ficar um pouco mais preciso, então vai depender muito da sua gameplay, mas como eu gosto de agressivar um pouco mais com snipers, esse ferrolho acaba sendo excelente. Então aqui no ferrolho, o ferrolho leve XRK Stalker. E na coronha, vou estar utilizando a coronha Ural M, pra poder auxiliar muito na oscilação ociosa da mira, que seria aquele balanço da sniper quando você tá mirado, né? Antes eu utilizava o sem coronha, ele deixava a arma bem mais rápida, mas em contrapartida ela piorava muito esse aspecto, ele ficava muito impreciso, geralmente eu tinha que segurar a respiração pra poder atirar ali nos inimigos, já com essa coronha ela vai ficar bem mais precisa, então não tem tanta necessidade, acaba sendo um pouco mais fácil de acertar os tiros, principalmente a gunfights a médias distâncias e longas também, né? Obviamente que ele não vai interferir também na velocidade de mira e velocidade de corrida pra disparo, então isso é muito importante aí pra uma sniper. Ele vai interferir um pouco na mobilidade, mas no geral é uma coronha que vai valer muito, muito a pena. Então aqui na coronha, a coronha Ural M. E por último, mas pra mim muito importante, a lente que eu vou tá utilizando a Forge Tech Delta IV, que pra mim é indispensável pras snipers, ela auxilia não só a longa, mas principalmente a gunfights a médias distâncias, fora também ela auxilia na velocidade de mira, então você vai mirar mais rápido com essa lente, realmente pra mim é completa, cara. Qualquer sniper que eu utilizo, eu utilizo a Forge Tech Delta IV, porque pra mim fica excelente. Mas obviamente, caso você esteja acostumado já com a mira padrão dela, uma mira de sniper padrão, você pode tá colocando aí um laser no lugar pra poder auxiliar ali na velocidade de mira, beleza? Mas no meu caso, eu prefiro muito mais utilizar aí a Forge Tech Delta IV. Como eu disse, a XRK Stalker continua sendo uma das melhores snipers aí do Warzone. E só um adendo aqui, quando vocês forem testar ela no stand de tiro, não se preocupe se você botar três placas e o inimigo não cair aqui, né? O boneco aqui não cair, já que os bonecos aqui no stand de tiro são bugados, tá? Eles não registram os tiros direito, principalmente os multiplicadores. Então aqui, se você acertar na cabeça e não eliminar com um tiro, não se preocupe, na partida vai eliminar. Como eu disse, com três coletes, elimina até ali seus 72 metros. Acima disso, você consegue eliminar com apenas um único tiro, se o inimigo estiver com dois coletes. Mas até 72 metros, com três coletes, você consegue eliminar o inimigo com um único tiro na cabeça. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe. E se curtirem mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem, se ainda não forem inscritos. E se possível, também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe, que continua sendo uma das melhores snipers aí do Warzone. Então eu espero que vocês curtam o vídeo e bora ver essa arma em ação. Você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone, fora também assistir filmes e séries, resgatar jogos aí no PC e também ter músicas ilimitadas pra você ouvir sem anúncios, sem pagar nada. Então cara, se inscreve aí na Amazon Prime, teste grátis por 30 dias. Clique aqui na descrição e no comentário fixado, ou no comentário fixado, pra você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias. Obviamente, pra você iniciar esse teste, você vai precisar de um cartão de crédito, mas não se preocupe, isso é padrão aí pra qualquer assinatura atualmente, tanto aí a Netflix, como a HBO Max, a Disney Plus. Então isso é padrão, não se preocupe e você não vai ser cobrado em nada. Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento e resgatar tudo, cara. Não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon, mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video e principalmente aqui na Prime Gaming, onde a gente vai resgatar não só as nossas skins aqui no Warzone, mas também conteúdo de outros jogos, como Valorant, League of Legends, Apex. Fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos, resgatar vários jogos lá na Epic Games, também jogos pagos e também ser inscrito lá na Twitch, né? Então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente um membro Level 1000. Então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí. Então, cara, aproveite. 30 dias grátis, cara, não vai custar nada. Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento. Tudo quando você cancelar vai continuar com você, não se preocupe. Então, cara, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon e não perder mais nenhuma skin, cara. Todo mês tem skin nova aí no Warzone. Fora também pra você poder jogar comigo aí toda sexta-feira, que vai ser bem bacana, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essa dica. Não se esqueçam mais uma vez, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime, fechou? Então é isso, bora continuar aí com a gameplay de hoje. Pô, sorte que eu peguei uma arma aqui. Porque essa pistola é meio duvidosa às vezes. Que isso, cara já tá com o loadout aí da ranqueada aqui. É, aí, poça. Foi só pra jogar aí, D-Bass. O bichão já pegou a rediglite ali já, fechou. Que isso? Pô, o cara parou ali. Minha sniper tá aqui ainda. Nossa, essa aqui é boa. Pô, gostei dessa sniper tá com munição explosiva, pelo menos. Achei que não tinha nada. Bom saber. O problema é compensar os tiros, né? Porque tem que acertar o passado pra acertar o... Tem que acertar o futuro pra acertar o presente. Mira no futuro e acerta o presente. Olha o homem silencioso aí. O que tá montado aí, né? Que é o que eu comprei montado. O único negativo eu acho que seria a parte de... Olha o leite, mano. Vou brincar. Eu acho que seria a parte do cooler. Que eu troquei, né? Eu botei o water cooler. Mas, cara, botou o water cooler aqui, perfeito, mano. Já era, não precisa de mais nada. Pô, a sorte de vir essa caixa aqui é brincadeira, né? Nossa, o cara tomou-lhe a bala, hein? O cara tomou-lhe a bala. Mas, igual eu falei, eu acho que se... Cara, colocou um water cooler aqui, ficou perfeito, cara. Pra jogar outros jogos, então? Nossa, roda... Cê é louco. Lizaço. Pô, a zona que é pesada já roda mais de 100. Os outros jogos aí, suave. Dá pra jogar com o notebook Dell? Putz, mano. Sem placa de vídeo, não tem como, não. Assim, depende o seu jogar, né? Se for só abrir o jogo, eu acho que ele consegue. Depende de qual é o seu jogar aí, né? E esse cara voltou? Ah, mano... Ficou até difícil fazer vídeo de sniper hoje mesmo, cara. Poxa vida, esse cara não ruxa, não fica não aberto direito. Poxa vida, mano. Triste, velho. Por que tu tá com a bateria fraca? Soldado de inimigo chegado. Passei. Meu Deus, errei. O que é isso? Você errou o cara parado. Como é que eu vou acertar um cara em movimento, né? O que é isso? Bônus de especialista. O que é isso? Pô, tem um cara aqui. Os inimigos mobilizaram o Vandier. O que é isso? O que é isso? Entendeu, não. Meu Deus, agora tá todo mundo querendo me matar aqui. Meu Deus do Senhor Não sei o que tá acontecendo Mas tá Tá, bônus especialista Simplesmente O bicho já sabe Putz, não pego O famoso gordão prime O gordão que sabe cancelar o rapel Gordão prime Eu juro que eu tô tentando ao máximo jogar de sniper Mas tá complicado Eu juro Tá Complicado Vou fazer de tudo Pra pegar esse vídeo de sniper Temos que fazer ao máximo que o possível de sniper Mesmo que eu não consiga matar tanto Como eu poderia matar Mas Tem que sair esse vídeo de sniper O vídeo tem que sair O vídeo tem que sair Poxa vida Que o cara não arrancou um colete do camarada Poxa vida Coletinho só Mano Eu não quero avançar Porque eu quero eliminar de sniper Vou, cara Fiz muita kill de sub Já Ah, parou Esse aqui não tem como Aí não tem como Ficar com um de vida Sem sacanagem Ah, não tem ninguém pra cá Poxa vida Não tem ninguém pra cá Como é que ele tá mechando agora ali? Ué, eu e mais um, cara Mano, eu tentei fazer o máximo possível de kill de sniper Não tá fácil fazer as kill de sniper Sorte que eu peguei o bônus especialista, mano Nossa, fica muito roubado com todos os perks ao mesmo tempo Mas é isso, mano Cara, tanto a Stalker, XRK Stalker quanto a Morse São praticamente o mesmo nível ali, de boa Só que cada uma tem a sua especialidade, né A XRK Stalker tem mais velocidade de projete Então a longa distância é bem mais fácil acertar headshot Só que em contrapartida a Morse você não precisa recarregar A cada engatilhada que ela dá Ela consegue já recarregar Então é meio que só ficar atirando, atirando sem parar Fora também que ela tem mais estabilidade na mira Dá pra você deixar ela um pouco mais rápida Então a Morse consegue ser um pouquinho mais rápida Com o loadout certo E não precisa recarregar E a XRK Stalker é um pouquinho mais lenta Só que em contrapartida a velocidade de projétil dela é muito melhor Então é isso As duas são muito boas É isso